Beleza galera, boa tarde aqui, já é boa tarde, o Brasil está amanhecendo agora, o pessoal está indo tudo para o serviço Aqui já são 13 horas e 30 minutos, como temos um fuso horário de 5 horas a mais que no Brasil, aqui são 13 horas e 35 minutos Estamos na primavera ainda, entrando no verão, aqui é época de calor agora, hoje um dia muito ensolarado, muito bonito E no Brasil inverno, frio né, chuva, essas coisas, e aqui não, aqui já estamos tudo verdinho, tudo bonito, tudo ensolarado, o meu maravilhas Mas galera, fazendo esse vídeo aqui, porque como eu tenho uma comunidade muito grande, muita gente bacana aí, que sempre está curtindo os vídeos Acompanhando o meu dia a dia, acompanhando a minha comunicação, e eu considero vocês todos meus amigos e meus irmãos Converso com a câmera como se estivesse conversando com vocês, e isso eu acho muito legal, é interativo, é legal, é muito bom E tem uns amigos meus aí, de Curitiba e tal, inclusive pessoas simples e bastante humildes, como digamos Que tiveram, levaram uns tombos aí nessas crises aí, como a maioria dos brasileiros né E me pediram para divulgar uma página deles, de um restaurante e tal Aí só falam, mas eu moro aqui no Ceará, eu moro aqui no Espírito Santo, eu moro aqui em Londrina, eu moro em Cuiabá Moro aqui no Recife, moro no Sergipe Não tem problema, você não vai gastar um centavo, nada É só para dar credibilidade a página deles, é uma página de Facebook, uma coisa, não tem muita coisa, nada assim, digamos de anormalidade E não vai te custar nada, basta você dar um, curtir uma página, pronto Não interessa se você é do Ceará, do Pernambuco, do Maranhão, do Recife, de Alagoas, lá de Cabraçada, do Piauí Lá de, 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 da Paraíba, Rio Grande do Norte, um abraço para o meu amigo Aloysio, lá de Rio Grande do Norte Moçoró, pessoal, tudo gente boa E eu só peço, quem puder, quem gostar, quem curtir Eles querem dar uma credibilidade, dar uma alavancada na página deles no Facebook Isso não custa muito, para mim é muito bom, para eles também, é um favor E eu fico muito agradecido aos meus seguidores, como são muitos E eu queria ver se eu colocava essa página aí, para mil curtidas, até às 10 horas da noite E eu já falei com eles, olha, vamos ter que fazer uma promoção, hein, para ganhar um jantar Falei, olha, eu nem que eu pague esse jantar, eu pago, pago jantar aí, de frutos do mar E, mas, eles estão organizando, vamos fazer uma promoção legal aí É de Curitiba, pessoal da região de Curitiba, Santa Felicidade, São Braz, Mercês, Cabral, Capão Razo, Vila Alves Meu amigão lá de Vila Aure, pessoal da região, no estado do Paraná E, o dia que quiser ir lá conhecer tudo, é, vai lá Eu garanto para vocês que são, é um restaurante de frutos do mar Um dos melhores do sul do país, se não, é o melhor E, o pessoal muito bacana, sabe trabalhar muito bem Estou fazendo esse merchandise absolutamente por carinho por eles, não estou ganhando nada E, eles, inclusive, você tem acesso às receitas aí pela página De repente você quer fazer uma tainha recheada, você quer fazer um bobó de camarão Você quer fazer um risoto de camarão Na própria página você vai encontrar receita Então você está ganhando com isso Bora lá, galera, eu vou deixar o link em cima, embaixo, do lado Tudo que é lado aí, eu vou deixar o link da página deles aí E, vamos bombar, vamos ver se nosso exército aí tem força aí, dá uma forcinha Para você não custa nada Basta você abrir o link, vai aparecer lá a página deles Que é quatro sereias, está aqui, estou com eles aqui no, 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 no outro É, quatro sereias de livre, é, Curitiba, né Tem o telefone, se quiser entrar em contato Olha, o Jair nosso aí falou da página de vocês Que bacana, legal, né Então, tudo o que é bom a gente tem que divulgar São pessoas humildes, pessoas que trabalham, batalham E não custa a gente dar um cliquezinho Aí você clica ali em cima, vai abrir o link Vou postar ali embaixo o link Você clica ali, vai abrir a parte Aí você só vai lá, curtir, pronto Aí de repente você quer fazer um peixe, fazer um bobó de camarão Camarão na morango, alguma coisa Vou lá naquela página que o Jair falou lá Que eu acho que deve ter uma receita boa lá Fazer um peixe, uma tainha, uma ova Uma coisinha, é legal Vamos lá, vamos ver se chegamos até as 10 da noite Mil curtidas, olha Veja bem, eu vou chorar lá um Um jantar aí, pra um casal, pra uma família Pra, não é, não é promessa Mas eu vou, eu vou chorar pra eles lá Aí a gente vai tentar fazer um sorteio aí Alguém me dá uma ideia de como a gente pode fazer um sorteio Quem não puder, quem mora longe Vai ficar só saboreando pelos olhos Mas quem puder, se tiver ali na região de Curitiba Vai concorrer Daí a gente vai tentar fazer um sorteio de uma refeição lá Bora lá curtir Abra a página, clica ali E espalha Eu agradeço muito vocês E aqui no YouTube aí também O pessoal que quiser curtir É só, vou deixar na descrição do vídeo aí Se eu colocar esse vídeo no YouTube, não sei Porque o YouTube é um público, o Facebook é outro Mas eu ficaria muito feliz mesmo e orgulhoso Porque me pediram e eu falei Não, eu tenho força Vocês vão ver como meus amigos, meus camaradas, meus irmãos são fiéis E gostam Pra você não vai custar nada, não paga nada Absolutamente, não interessa o estado que você está É simplesmente pra dar volume na página e alavancar Quando alguém entra lá, olha que legal Aqui tem mil curtidas, duas mil Deve ser um lugar bacana, faz uma avaliação É interessante Bora lá, valeu galera De coração, hein Obrigadão Hoje é terça-feira aí, tô em casa Fui lá na loja de ferramentas Fui comprar umas bricolagens lá Um negócio de torneira Pra adaptar a máquina de lavar louça Tem uma máquina de lavar louça ali Então eu tinha que comprar um adaptadorzinho na torneira Pra poder pôr as louças pra lavar lá Então, beleza? Obrigado galera Olha, agradeço fundo do coração